Saúde Brasil apresenta 5 dicas para proteger o seu coração. As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte no mundo. Mas, com atitudes, dá pra se prevenir melhor. Vamos ver 5 dicas? Dica 1. Coma mais alimentos in natura ou minimamente processados. E evite o excesso de gorduras, sal e açúcar. Dica 2. Pratique atividades físicas regularmente. Os exercícios protegem o seu coração e equilibram o colesterol. Dica 3. Mantenha um peso saudável. Assim, você diminui o risco de um AVC e infarto. Dica 4. Fique longe do cigarro. Fumar aumenta as chances de desenvolver doenças do coração. Dica 5. Procure um serviço de saúde ou uma unidade básica de saúde para identificar fatores de risco e para saber como anda a sua saúde. Cuide bem do seu coração, que ele vai bater mais feliz. Até a próxima! Quer mais dicas? Acesse o site do Saúde Brasil.